O trabalho em volta do fogão começa por volta das 4 horas da manhã. O preparo começa cedo para a feijoada ficar pronta até a hora do almoço. E quando vai chegando o meio-dia, as marmitas começam a ser montadas. Nela são colocados arroz branco, uma tradicional e apetitosa feijoada, que é combinada com uma temperada farofa. Para finalizar o prato, alguns pedaços de laranja e pronto. A marmitex está para ser servida. Na mesa, uma grande quantidade de marmitas está esperando para serem distribuídas. Quando os portões do clube são abertos, a fila se forma. E quem saiu de casa para almoçar fora, garante que valeu a pena. Como é que está o almoço aqui? Está ótimo. Está uma delícia. E não foi apenas a dona Vilma que apreciou a boa feijoada preparada pelos voluntários do Clube dos Macacos e do Grupo de Ação Social. De acordo com os organizadores, são distribuídas entre 400 e 500 refeições. Todas gratuitas. Então os cartõezinhos são 400, foi distribuído. Mas a gente já prepara a comida para 500 ali, tem. Tranquilo. Então já é uma tradição, muita gente ajuda, sabe, do comércio. E enquanto uns saboreiam a refeição, outros ainda chegam ao clube para o almoço. Tem gente que prefere comer no local, na hora. Já alguns levam as marmitas para casa. Está se tornando uma tradição, já faz vários anos que a gente faz isso. Todo dia, primeiro de maio, o Clube dos Macacos cede o recinto, a cozinha, tudo que nós temos aqui. Para a mesa estar tão farta, além da dedicação dos voluntários que doam o seu tempo, é preciso a colaboração da comunidade. Nós já começamos a trabalhar hoje, para o dia primeiro de maio do ano que vem. E nosso almoço hoje começou às três e meia da manhã. Nós ficamos com medo de não cozinhar feijão, às três e meia nós já estávamos aqui. E se Deus fizer, ela não está aqui ano que vem. É um pessoal que trabalha, sempre dedica muitas horas diárias, semanais, mensais, para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. Este já é o quarto ano em que o almoço é servido. Para quem está acordado desde a madrugada para preparar as marmitas, este é um trabalho que vale a pena. Não somos nós que estamos fazendo um favor para eles. São eles que estão fazendo um favor para nós, proporcionar a eles um dia assim melhor, uma refeição para que eles passem melhor esse dia, que é um dia tão marcante na vida de todos nós, que é o dia do trabalhador. Então, vamos lá.